Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área dando continuidade a minha cobertura da E3 2016. E depois de ter sido anunciado oficialmente, saiu agora um longo gameplay de cerca de 13 minutos do Dead Rising 4, em uma demo exclusiva da E3 2016. Nele dá pra ver o que? Você já deve imaginar, né? Vários zumbis sendo dilacerados, armas super da hora e o retorno do protagonista Frank West do primeiro jogo. Confere aí o que você achou desse gameplay, comenta e claro, não deixa de se inscrever aqui no canal pra não perder toda a cobertura da E3 2016, beleza? Até mais, valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Falei... Falei... Ah! 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 Gunfire. I wonder if that's a siren sun that obscures me. Ah! Gunfire. I wonder if that's a siren sun that obscures me in the way over our heads. Ah! 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 It's cute. Must've been chased off. Ah! 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 Hello! Anybody home? Ah! Ah, hell! Ah, o que temos aqui? Ok, isso era um ponto de descanso de descanso, então quem trouxe todos os zómbios, ou o que? Bom, eu estou colocando os meus bolsos em fogo, o que aconteceu aqui? Aria 1 foi comprometido, voltamos para a área 2. Ah, interessante. Ah, ah, gotcha! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.